Eu estou aqui com o nosso presidente nacional, o deputado Luciano Givar, e quero lhe dizer da minha fidelidade que lá no Maranhão nós vamos sempre honrar os compromissos com o nosso partido, obedecendo a sua determinação. Não, Chico, somos nós para determinar. O Chico tem experiência, porque Chico é um dos, assim como ele pode dizer, um dos pilares do PSL, e a gente tem em você, Chico, o maior respeito e a certeza que o Maranhão está muito bem representado, você como nosso presidente, e esperamos agora que nessas eleições agora de 2020, a gente já tem uma representação, já tem uma participação bem importante, não só em São Luís, como tem várias cidades importantes do Maranhão. Então, Chico, eu fico muito feliz de saber isso de você e quero continuar contando com sua colaboração, isso que você empresta, não é só o PSL, mas é o Brasil, pela forma que você faz política. E nós vamos honrar o compromisso de termos o maior número de prefeitos no Estado do Maranhão. Que bom, muito obrigado. Um grande abraço.